Oi gente, hoje eu tô aqui, sei lá, umas duas ou três semanas depois de ter apresentado o nosso novo membro da família, que é o nosso cachorrinho, a nossa bananinha. E eu tô aqui pra apresentar mais novos membros na família. Quem me acompanha pelo Instagram já conhece os nossos fofinhos que eu vou apresentar pra vocês hoje. Então se você não me acompanha, já fica aí a oportunidade, já fica aí a sua deixa. Vai lá, é arroba DemiMag, vai me conhecer. Quem não me acompanha por lá, nossa, perde muita coisa. Inclusive, a partir desse vídeo, se não me acompanhar, vai perder mais coisa ainda. Todo dia quase a gente posta alguma coisa, tem live toda quinta-feira. Enfim, gente, não perde oportunidade. E se você tá gostando desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o comentário. Todos aqueles negócios lá que vocês já sabem que os youtubers pedem, eu tenho que pedir também. E bom, vamos apresentar os nossos bichinhos? Esse é o Pip, esse é o Jack e esse é o Tata. E eles três são os meus novos bebezinhos, o meu trio de gerbil. Eles três foram adotados e isso é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla. E, assim, a partir de hoje eu vou bater cada vez mais. Porque, gente, esses animais, né, hamster, gerbil, camundongo, rato. É muito comum a gente ver criação de fundo de quintal. É muito comum a gente ver reprodução irresponsável desses animais. Então a gente quase nunca pode ter certeza de onde esses animais estão vindo. Alguns deles, né, como hamsteres, por exemplo, é impossível, inviável criar de maneira ética e responsável aqui no Brasil. Porque, simplesmente, a importação deles é proibida. Então não tem como importar animais com uma genética conhecida, com uma linhagem traçada. Os animais que a gente tem aqui são de uma genética toda bagunçada, cheios de predisposição a doenças e doenças genéticas. Então, seguindo essa lógica, eu sempre quis adotar. A carinha foi um animal que eu comprei num pet shop. Enfim, comprei num pet shop. Eu sei que ela veio de um criador que não é legal, que não é responsável, nem ético. Só que isso foi numa época que eu não sabia de nada, que eu não tinha todo esse conhecimento que eu tenho hoje. Então, hoje, eu não compraria um hamster novamente. De forma nenhuma. E, seguindo essa lógica, eu optei pela adoção. Por correr atrás de um animal que estivesse pra adoção. Que precisasse de um lar. Cerca de três semanas, um pouco mais, né? De três semanas, depois do falecimento da carinha, eu comecei a procurar por animais pra adoção. Porque eu pensei que fosse demorar, mas sem brincadeira, gente. Sem nenhum exagero. No mesmo dia em que eu postei, mais de 20 animais apareceram. No mesmo dia. Então, eu sei que, às vezes, pode soar, né? Difícil adotar roedores. Pode parecer uma coisa muito complexa. Ou impossível. Tem gente que fala, é, hamster não tem como adotar. Enfim, é, camundongo de review. Não tem como adotar. Mas tem sim, gente. Tem. E não é pouco bicho precisando de lar. É muito. Mas, vamos falar sobre como foi o meu processo de adoção. Pra que vocês possam entender um pouco também. Pra quando vocês quiserem ir atrás dos bichinhos de vocês. Pra adotar. Eu fiz uma postagem no Facebook. Em vários grupos, na verdade. Eu fiz essa mesma postagem. Era uma foto e um texto. E a foto era eu com o terrário. Que era o antigo terrário da carinha, né? Com o layout da carinha, inclusive. Mostrando os itens que eu tinha. Mostrando que eu tinha terrário. E as condições nas quais o meu hamster antigo vivia. Isso pra dar uma credibilidade. Pra as pessoas entenderem que eu não ia criar aqueles animais de qualquer jeito. E que elas podiam se sentir seguras. Se tivessem um animal disponível pra doação. Pra dar eles pra mim. E no textinho, eu não especifiquei nenhum animal. Porque eu realmente tava apenas com interesse. De pegar qualquer bicho que pudesse viver bem. Num terrário como o meu. Obviamente que não é qualquer bicho que pode viver bem num terrário como esse aqui. Poderia ser um hamsteranão russo. Ou um hamster sírio. Ou um camundongo. Ou um grupinho de camundongas. Ou um grupo de gerbos. E eu fiquei com um trio de gerbos. O Jack, o Pipi e o Tata. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Na hora de você buscar um animal pra adoção. Você deixar de todas as maneiras possíveis. O mais claro que você tiver como. Que aquele animal vai viver em boas condições. Até porque essa adoção, ela precisa ser responsável, né gente. Você precisa dar pro animal o que ele precisa. Então, foi isso que eu fiz. Eu coloquei lá meu terrário. E as condições nas quais o animal ia viver. Pra que as pessoas pudessem ter uma noção de pra quem elas estavam doando aquele bicho. E em que condições aquele bicho iria viver se elas doassem eles pra mim. E como eu falei, logo no primeiro dia. Foram mais de 20 animais que apareceram. E bom, eu não podia ficar com 20 animais, né. Então, eu tive que escolher. E eu escolhi viver uma experiência diferente dessa vez. E acabei pegando os gerbinhos. E a pessoa que me doou eles é uma pessoa muito maravilhosa. Que eu agradeço muito, muito, muito. Pela confiança que ela teve em mim. Que é a Mônica. Inclusive, muito obrigada, Mônica. Obrigada, Arthur. Que é o filhinho da Mônica. Os dois filhos dela, né. Que ela me falou que tinham muito amor pelos gerbinhos. Mas, em especial, o Arthur. Que ela me falou que disse que ia ficar com saudade deles. É o filho mais novo dela. Ai, que fofura. Muito obrigada a vocês três. De verdade, do fundo do meu coração. Por ter confiado em mim pra cuidar deles. Eu tô olhando pra lá o tempo todo. Porque eles tão ali. O Jack tá ali, inclusive. No vidro, olhando pra mim. Mas, enfim. Vamos explicar um pouquinho da história deles, né. Antes de chegarem até a Mônica, eles viveram num outro lar. Então, sim. Esse já é o terceiro lar deles. Pelo menos o terceiro, né. Eu não sei a história deles antes desse momento. Na verdade, todos eles não. Só o Pipinho. O Pip foi doado pra Mônica, né. A Mônica resgatou ele. De uma situação que ele tava. Que não era uma situação de maus tratos nem nada. Mas, era uma família que tinha gerbos. E precisou doar esses gerbos. Porque não tava mais em condições de cuidar deles. Por questões financeiras, se eu não me engano. E aí, a Mônica resgatou esse triozinho. Onde vivia o Pip. Enfim. Teoricamente, eram três machos, né. Só que, na verdade, um deles não era macho. Um dos machos era fêmea. E, enfim, gente. Vocês sabem o que acontece quando junta macho com fêmea, né. Dá filhote. Então, não faça isso, gente. Não junta macho com fêmea. Mesmo que você queira ter filhote, gente. Isso, assim. Você tem que pensar. Não basta você pensar na sua vontade. Você tem que pensar no animal. No bem-estar dele. Nas necessidades dele. E, enfim. Não faz isso, gente. Isso é muito irresponsável. Quando a gente não tem conhecimento de genética. Da linhagem do animal. De nada. Fazer isso é muito problemático. Então, não faça. E não foi isso que a Mônica fez, tá. O que aconteceu com a Mônica foi que ela pegou os animais já nessa situação. A fêmea já veio pra ela prenha. E ela veio a dar a luz aos bebês. Que foram quatro, se eu não me engano. Dois machos e duas fêmeas. Os dois machos são o Jack e o Tata. E as duas fêmeas ficaram com a mamãe, se eu não me engano. Assim que esses filhotes nasceram. O Pipinho. O nosso papai. Ele assumiu a paternidade desses filhotes. E por mais que a gente não tenha como saber, biologicamente falando. Ele se tornou pai deles. Porque pai é quem cria, não é mesmo? Mas a Mônica até falou. Como era uma fêmea com dois machos. A gente não tem como saber, né. Só levando no programa do ratinho pra fazer o teste de DNA. Mas como ele assumiu a paternidade. Ele tomou esse papel de cuidado parental. Ela optou por deixar ele junto com os filhotes machos. E quando ela viu a minha publicação lá no Facebook. Ela falou. Poxa, que legal. Olha que situação legal que esses animais iam viver, sabe. E aí ela entrou em contato comigo. E aí na hora eu já fiquei. Já entrei em loucura. Porque ela tinha dois. Dois trios pra adoção. No final das contas. O outro trio que ficou com ela. Ela desistiu de doar. E enfim. Eles vão viver uma ótima vida com ela. Eu tenho certeza. Porque ela é uma pessoa muito fofa. Muito cuidadosa com os animais. Se vocês estiverem ouvindo um barulho de... São eles cavando, tá. Eles cavam o tempo inteiro. E basicamente é esse o background que eles têm, né. São dois bebês e um papai. Os bebês fizeram dois meses, inclusive. No dia 15, se eu não me engano. O que se fossem idade de gente. Eles estariam fazendo tipo 14 anos, gente. Eles já são meus pré-adolescentezinhos. Ai gente, tô tão feliz. Eles já foram aqui em casa muito bem recebidos. Porque eu preparei, né. Fiz questão de preparar todo o ambiente pra eles antes de recebê-los. E não bastou eu preparar. Eu quero mostrar também pra vocês um presentão que eles receberam da lojinha do pneu. Um pacote de boas-vindas pra eles nessa casa. Enfim, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês agora. Olha só. Eu recebi esse pacotão aqui de mix de ervas e flores. Nada mais tá no pacote original, tá gente. Eu já coloquei tudo nos lugares onde eu armazeno. Isso daqui veio num ziploczinho. Mas eu já coloquei nesse pote. E isso aqui é muito cheiroso. Esse mix é pra gerbil, tá. Talvez vocês não tenham conseguido ler a etiqueta. Essa etiqueta é a etiqueta que vem mesmo no pacote. Tá até aqui 100 gramas, olha. E tá aqui, ó. Pra gerbil. Isso é muito cheiroso. Vem com umas flores inteiras. Isso daqui é calêndula inteira. Olha só a bichinha. Gente, e não é pouca calêndula não, tá. Olha aqui. Outra, outra. Que delícia. Essa etiquetinha aqui, ela é a etiqueta que vem no pacote, no ziploc. A original, né, da lojinha do pneu. E as meninas do canal Pet Lu fizeram isso. E eu achei tão sensacional. Eu copiei a ideia delas. Fica muito bonitinho, olha só. E já fica tudo identificado. Além daquele mix de ervas e flores tradicional, né, que tem ervas e flores misturadas. Eu também recebi o mix Carinha de Mato. Que foi um mix que, ai, a gente trabalhou juntas um pouco no conceito dele, né. Em como ele ia ficar. E, ai, eu só acho ele muito maravilhoso. A Dani falou que toda vez que ela vai embalar um Carinha de Mato, que ela lembra da Carinha. E ele tem esse aspecto de folhas. Ele é... Ah, é muito bonito, gente. Esse sim tá no pacote original. Claro que ela não ia deixar de mandar um mix de sementes. Que também é pra gerbil. Especialmente pra gerbil. E esse mix é balanceado já. Gente, maravilhoso. Outro mix que eu recebi foi esse mix de flores. E esse daqui só tem flores. Ai, é muito rico. Esse daqui é o mais cheiroso, eu acho. Eu acho que ele é o mais cheiroso mesmo. Ai, gente, é muito gostoso isso aqui. Vocês não têm noção. Ei, tá gostoso de assistir o vídeo? Se inscreve no canal então, pô. Veio também a ração Biotron pra gerbil. A Biotron é a única marca que produz uma ração exclusiva pra gerbil. E aí eu coloquei ela nesse vidro aqui, que ele fica bem vedado. E botei em toda a volta do lado de dentro, né, do vidro, um papel alumínio. Pra que não entre luminosidade aqui dentro. Pra essa ração ficar protegida e não perder os ingredientes. Mas ela veio dentro de um ziplock também. Que não permite a luz entrar dentro. E eu achei muito bom. De uma qualidade incrível. E novamente, etiquetei aqui já direto com a etiquetinha que veio no ziplock que a Dani mandou. Ela mandou em três pacotinhos diferentes, mas eu decidi colocar tudo junto. Porque são todos, é, petiscos, né? Biscoitinhos de aveia e beterraba. Aveia e ervilha. E também semente de girassol. Eu coloquei tudo nesse pote de Nutella. E coloquei as etiquetinhas aqui. E esse biscoitinho aqui, né, tanto os de ervilha quanto os de beterraba. Eles podem ser oferecidos também pra cachorro. Eu já ofereci pra Dayaninha. Inclusive eu vou colocar um clipezinho dela comendo aí. Mas, olha só, o rosinho é o de beterraba, né? E o verdinho é o de ervilha. Eles são completamente naturais. Inclusive, se você quiser comer também, não vai fazer mal. E tem as clássicas sementinhas de girassol. Eu coloquei tudo junto porque é petisco, né? Mas veio tudo separadinho. E, ai, maravilhoso. Além disso, também vieram bolinhas de sisal. Isso daqui é um enriquecimento ambiental sensacional. Ele trabalha no enriquecimento cognitivo. Porque você coloca alguma comidinha, seja ela lá qual for, aqui dentro. E, ai, o bichinho, ele precisa desenvolver uma estratégia pra conseguir tirar a comida daqui de dentro. Pra conseguir comer. Seja essa estratégia roendo, ou rolando a bolinha pra ver se ela cai por algum buraco. Enfim, ele vai pensar sozinho. E tem essa aqui, que eu acho mais incrível ainda. Porque ela é maciça. Então você consegue enfiar as sementes entre as tramas da bolinha. Acho sensacional também. Inclusive, meus gerbis, eles destroem isso aqui. E é pra isso que ela serve mesmo, né? Porque se eles destruíram, é porque tá funcionando. Eles tão curtindo. Ela também mandou ramos de trigo, que eu coloquei nesse tubinho aqui, olha. E eles são muito lindos. Eles são não alvejados, né? São in natura. O que é muito importante, tá? E eu tô apaixonada. Esse era o produto que eu tava mais esperando, gente. Além desses produtinhos, a Lajinha do Pneu também mandou um travesseirinho também daquele. Do mesmo tamanho, se não me engano, desse aqui. Do mix de ervas que tá em desenvolvimento, que tá em fase de teste, digamos assim. Pra porquinhos da Índia. Eu não tô com ele aqui nesse momento, porque eu já dei pro meu namorado. Pra ele poder oferecer pra porquinhos de verdade, que eu não tenho. Porquinhos da Índia, né? Eu vou ver se eu consigo imagens de porquinhos de verdade. Com o mix de ervas pra porquinhos. Porque isso é uma coisa que eu não consigo sozinha, né? Eu não tenho porquinhos, gente. Fazer o quê? Eu tô usando essas coisas pra me aproximar deles. As coisinhas que eu recebi da Lajinha do Pneu. Na adaptação, pra tornar a adaptação mais tranquila pra eles. E pra mim também, né? Enfim, agora que eu mostrei todos esses produtos de boas-vindas que a gente ganhou da Lajinha do Pneu. Eu queria chegar na parte que eu acho que é a parte mais especial desse vídeo. Que é anunciar animais pra adoção. Sim, gente. A gente tem muitos animais precisando de lares. Por mais que talvez possa parecer que é difícil, que não tem hamster de erbil pra adoção. Tem sim. E hoje eu vou anunciar 10. 10 roedores pra adoção. 10 roedores que estão precisando de um lar. Esse daqui é o fofinho. E ele tá pra adoção lá em Mogi das Cruzes. Então se você quer muito um hamster. Se você já tem tudo prontinho pra receber um hamster. E você quer adotar, você não quer comprar. Porque você não quer apoiar essa exploração animal, né? Ele tá disponível em Mogi das Cruzes. E enfim. É só você ter condições de ir lá buscá-lo. Esses três são três gerbos. A Lily, a Lilo e o Rob. Sim. Infelizmente, eles estão numa colônia mista, né? Eles não estão numa colônia de animais do mesmo sexo. Então eu vou colocar aqui em duas doações separadas. A Lily e a Lilo numa doação. Pra uma pessoa que queira gerbil. Que queira ter uma duplinha de fêmeas. Elas estão disponíveis. E o Rob. Eu tô anunciando pra uma pessoa que já tenha outro gerbil macho. Ou um grupinho de gerbil macho, né? E que possa fazer uma apresentação e juntar ele ao grupinho. Eles três estão disponíveis lá em Campo Grande, Santa Margarida. Nós temos também esses dois piquititos. Que não tem nome. Mas eles são a coisa mais linda do mundo. São dois sírios. E eles são lá de Pirituba. Também estão disponíveis pra adoção. E por fim, nós temos mais quatro hamsteres sírios. Disponíveis em Bangu, no Rio de Janeiro. Duas fêmeas, a Dunga e a Pipi. E dois machos que não tem nome. E agora que você já viu todos os bichinhos que a gente tá anunciando aqui. Vão falar sobre como você pode se candidatar pra ser um adotante. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar um link pra um formulário. Onde você vai responder as perguntas. Vai responder de onde você é. Se você tem condições de pegar esses animais, né? Pra qual animal você tá se candidatando pra pegar. Enfim, todas essas coisinhas assim. E aí, de acordo com as suas respostas, a gente vai entrar em contato com você. Lembrando que as adoções feitas a partir daqui do canal, a partir dessa dinâmica, vão ser sempre adoções responsáveis. Esse é apenas o primeiro anúncio de roedores pra doação que eu tô fazendo. Mas eu pretendo fazer muitos mais. Então, se você tem um roedor que tá precisando doar pra alguém, que você não tá tendo condições de cuidar dele, também deixa aqui embaixo. É o segundo link, né? Pro segundo formulário. Que é pra você contar um pouco a sua história, falar um pouco sobre o seu animal, por que você tá doando ele e tudo mais. E os próximos anúncios de animais pra adoção vão ser feitos lá pelo meu Instagram. E é por isso que eu falei, vai acompanhar meu Instagram, porque eu acho que esse trabalho vai ser muito lindo e vai ajudar muitos animais e muitas pessoas que querem dar um bom lar pra esses animais. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer meus bebês, de saber como foi o processo de adoção deles, de ver o boxzão de boas-vindas que a lojinha do Pneu mandou, e de conhecer a nossa nova dinâmica de adoção responsável. Um beijo, muito obrigada por terem ficado até aqui, muito obrigada Mônica, Arthur, e acho que é Eduardo, o outro filho da Mônica, né? Se eu tiver errado seu nome, me perdoa. Por terem confiado em mim e por terem me doado os meninos. E tchau, gente. Até a próxima. Ah tá, você chegou até aqui. E até agora você não deixou o like. Deixa, né? E aí Obrigado.